E aí pessoal, tudo bem? Que benção poder aqui estar falando sobre missões e esses dias alguém entrou em contato comigo e perguntou o seguinte, está ventando muito espero que o vento deixe a gente conversar a pessoa falou que queria ir para o campo de missões o irmão falou que queria ir para o campo de missões mas ninguém reconhecia o trabalho que ele estava fazendo ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém quer me apoiar está sendo muito difícil, etc Amado, eu aprendo uma coisa sobre a questão de você obter autoridade ao ponto das pessoas começarem a apoiar o seu trabalho a primeira dela é a que você recebe do próprio Senhor a gente não pode excluir isso aqui, isso aqui é o principal é a que vai na realidade te dar o start da coisa vai ser essa autoridade, ela vai estar aí muitas vezes invisível diante dos olhos das pessoas mas ela vai estar em você, porque o Senhor ela te deu e você vai começar a viver você vai começar a viver essa vida e Deus vai colocar, vai começar você tem essa chamada? você vai bater no um, o camarada não vai querer te apoiar você vai querer ir para o outro, não vai querer te apoiar você fala que um líder não quer te apoiar mas você tem aquilo no seu coração Deus está me impulsionando para fazer aquilo ali as pessoas não estão enxergando em você a autoridade que você tem do chamado que ele colocou no seu coração mas você tem de Deus e com isso o próprio Deus vai começar a levantar um e outro não vai ser fácil, o começo não vai ser fácil porque vai ser um e outro mas você tem que saber que o tempo vai chegar essa é a primeira fase da autoridade ela é importante, ela serve para o primeiro passo e também para o crescimento da autoridade crescimento do projeto, estou trocando aqui, desculpa mas aí tem uma outra autoridade que já é que você vai adquirir diante das pessoas isso é com o tempo nessa era da internet vou comentar isso aqui com você um ponto ele foi modificado na mente das pessoas antigamente as pessoas para poder ter autoridade dizer, ah eu sou missionário eu vou fazer, eu quero fazer, eu estou fazendo as pessoas muitas vezes se metiam em curso eu acredito você fazer um curso de missões é importante para o teu conhecimento mas isso não vai dar autoridade diante das pessoas não é porque você faz um curso lá de missões que vai ter um monte de líder querendo te apoiar para você ir para o campo de missões tá, pega aí não é porque você tem um tempo no campo também isso acontece também né tem gente que sai, vai para o campo de missões e fica lá um tempo lá um mês, dois, três, quatro e aí a pessoa volta e começa a falar para todo mundo e acredita que porque você foi vou dar um exemplo você foi lá para Bolívia você foi para o Peru você veio aqui para o Paraguai aí eu estou fazendo missões de dois meses no Paraguai já seis meses, um ano no Paraguai nessa era a história que nós estamos vivendo da internet isso não funciona antigo realmente funcionava né o pessoal falou eu sou missionário eu estou com seis meses seis meses fazendo missões em Angola e vinha cheio de história cheio de coisas seis meses estava fazendo missões cheio de coisa e aí o povo que legal ele foi lá na Angola ele foi em Angola que legal está fazendo missões hoje não funciona mais isso aí outra coisa que é interessante também é a questão de passaporte né isso aí é é outra coisa também que tem demais o pessoal faz um cartãozinho assim aí coloca missionário fulano de tal levando a palavra às nações ele pega o passaporte dele e sai andando aí ele vem aqui no Paraguai carimba ele vai na Bolívia carimba vai no Peru carimba vai no Seu Onde carimba vai aí vai na América Central carimba 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 dá um pulo em Angola carimba 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 aí vai carimbando né tudo bem que o passaporte só dá pra 10 anos mas aí tudo bem aí fica os carimbos tudo no passaporte aí ele pega faz um cartãozinho missionário às nações aí quer sair nas igrejas pra levantar recursos pra não sei o que e aí diz que vai fazer isso fazer aquilo coisa e tal aí mostra o cartãozinho olha cada cada bandeirinha dessa aqui foi um lugar onde eu passei amado isso aí pra mim é turismo gospel é tá usando dinheiro da igreja pra fazer turismo pra fazer turismo graças a Deus cada vez menos a gente tá vendo a igreja caindo menos nessa lábia não entra nessa aí não eu sei que tô citando aqui porque são casos que acontecem mas eu acho que você nem pensou em fazer esse tipo de coisa você que tá com seriedade você nem pensou em fazer esse tipo de coisa mas infelizmente tem gente que antigamente seus passaportes caíam ó ele já foi em Porto Rico olha só aqui o cartãozinho dele Bolívia Peru não sei o que ele já rodou as nações ninguém cai liderança hoje tá cada vez mais difícil cair e graças a Deus que não cai nesse tipo de coisa então nesse período nessa época nessa era da internet é nós estamos tendo uma comunicação muito rápida e ao vivo sabe eu tô aqui e o pessoal tá acompanhando meu trabalho esse vídeo aqui ó eu gravei editei coloquei no meu canal e às vezes esse vídeo aqui não sei não sei se esse vídeo vai fazer eu vou fazer isso com esse vídeo mas às vezes eu fico aí quase um mês pra lançar o vídeo mas ao mesmo tempo as pessoas que estão interessadas no meu trabalho elas estão acompanhando minhas atividades pelos stories ah o Peniel tá fazendo culto na casa ah o Peniel tá fazendo isso ah o material elas estão acompanhando também minhas postagens no Facebook elas estão acompanhando meus e-mails os e-mails eu faço muito isso né falando isso se você quiser cadastrar né se você tá acompanhando meu trabalho aí se quiser cadastrar e acompanhar nos e-mails é onde na realidade eu pra passar informação eu não foco nem tanto stories se quem conhece sabe isso aí é Facebook essas coisinhas aqui de manhã é Facebook não sei o que a minha eu passo muito mais informação pelos e-mails mandando material pra cá estamos fazendo isso eu falo do projeto muito mais pelos e-mails então se você se você quiser acompanhar meu trabalho aí já tá acompanhando meus vídeos né aí se você quiser é conhecer um pouco mais do que a gente fala cadastra no e-mail cadastra bem aqui pra fazer o cadastro pra receber nossos e-mails tá aqui embaixo é tem escrito assim informativo missionário tá aí eu mando por e-mail e mando tem época que eu tô mandando é reflexão tem época que eu tô mandando dicas de missões né então aí constantemente periodicamente eu tô falando do projeto né do andamento do projeto então quem acompanha meus e-mails tem essa possibilidade de tá conhecendo o que eu tô fazendo constantemente tem gente que acompanha e quem é que me acompanha são as pessoas que tão me ajudando fazer funcionar esse projeto aqui então assim de certo modo pra gente finalizar aqui passar aqui informação pra você nessa era do mundo digital da informação rápida e quase que ao vivo ali tá todo mundo te vendo todo dia constantemente o que vai valer não é volta a dizer não é o tempo eu tô com 15 anos fazendo missões não sei aonde isso aí o pessoal não quer saber disso aí isso aí até reforça o que eu vou te dizer agora reforça sim as pessoas elas querem ter esse resultado que eu vou fazer agora vou falar agora pra você o que te dá autoridade em missões é o seu resultado de trabalho tenho 15 anos fazendo missões no Peru a pessoa olha pra você e fala assim o que você fez no Peru o que foi feito no Peru eu andei eu viajei eu fui lá pro norte fui pro sul fui pro leste pro oeste eu andei nas canoas eu fui lá pelas praias de molhendo eu andei lá pela periferia de Lima eu rodeio o Peru inteiro eu conheço a parte alta eu conheço a parte baixa eu conheço a selva eu conheço o litoral eu conheço turista o camarada olha pra tua cara assim e fala legal pode ser que tua viagem o pessoal quer saber o que você fez qual que é o teu trabalho então a internet hoje gerou isso na mente das pessoas e amei por isso pra mim tá tudo certo tá muito bom tá porque o tanto de gente que se gaba de tanta coisa e não faz nada é muito sério isso aí por outro lado isso é um pouco complicado porque aí você pode falar basta mas eu tô começando agora aí entra aquilo que eu falei pra você a tua chamada a tua capacidade de você transmitir a visão que Deus te deu pra outras pessoas tá e a chamada que Deus te deu nessa chamada vai ser um pouco difícil né nesse começo aí Deus vai colocar um outro mas com o passar do tempo vai aumentando né esse número de pessoas que vão confiando no seu trabalho vão acreditando no que você tá fazendo né porque você tá ali ó direto meu irmão tá com trabalho de crianças tá com mais de 12 anos né cada vez mais vai aumentando pessoas empresas que vão lá na base para falar nós queremos ajudar como é que chega um negócio desse no começo foi assim não no começo para ele conseguir um pacote de chá e uma quantidade de comida para dar para 15 crianças era uma loucura mas hoje ele tá com um número grande de crianças lá trabalhando e as mosquinhas tá tá muito né na cidade tá nesse período tá mesmo com o vento então assim para terminar aqui nosso assunto né eu acho que deu para você entender é tudo uma construção você vai construindo aqui dali por sua vez também acontece muito isso tem pessoas que começam a fazer um trabalho agora um mês dois três seis às vezes até um ano daqui a pouco ele para daqui a pouco ele faz outro trabalho aí ele fica um mês dois três seis um ano para faz outro trabalho então ele ele tá sempre dando aquele start né é por isso que eu falo né comento para os irmãos eu falo você tem que procurar saber o que Deus quer de você você procura saber aquilo que Deus quer e corre atrás dele é fácil não vai ser em um ano dois que você vai ter um grande resultado não mas foi Deus que mandou fazer então vai faz filho tá vai faz durante o processo Deus vai fazer milagres para que dali possa se manter e ir avançando também tem o processo de chegar ao momento de você ter essa percepção as pessoas vão ter essa percepção do crescimento daquilo que você faz porque você você não começou ontem e durante essa caminhada além do trabalho que você faz isso aqui é outra coisa também que é interessante às vezes as pessoas acreditam que só porque está fazendo um trabalho vai ter um resultado vai ter as pessoas vão acreditar naquilo que você está fazendo eu estou com 10 anos fazendo isso volta a dizer as pessoas vão olhar para você e vai falar assim e qual é o resultado desse trabalho então você tem que ter o resultado também porque às vezes as pessoas no meu trabalho esse trabalho do programa de apoio as pessoas olham e elas criam um resultado ideal delas mas eu sei qual que é o resultado que realmente nós estamos tendo aquilo que Deus me deu para eu gerar resultado e é esse resultado o resultado que Deus aquilo que Deus colocou em minha mão opinião o teu trabalho não é só pegar folheto e dar para o pessoal meu trabalho não é só isso eu trago folheto não sei de onde e fico dando para as igrejas não meu trabalho eu tenho um trabalho específico que é o resultado que Deus quer de mim e é sobre esse resultado que eu fico falando e quando eu tenho esse resultado olha estamos tendo um resultado esse resultado aqui então não é o tempo também só por você estar o tempo trabalhando mas é pelo resultado que você vai apresentando quando você começa a ter este resultado é nesse momento que as pessoas vão percebendo também que aquele trabalho realmente é um trabalho relevante é isso aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri